Ô Dai, primeiramente, parabéns porque a Dai, gente, ela roda, se fosse, se ela ganhasse por quilômetro rodado, não teríamos como pagar o salário da Dai, porque a bichinha anda, hein? Oi e vai pra lá e vem pra cá e corre, pula e salta e corre, e cobre o escanteio, corre pra cabecear. Essa é a Dai Oliveira, nossa patrulheira. Agora Dai, eu tava falando agora há pouco, lá da Praça da Alvorada, que foi alvo de vândalos que roubaram fiação elétrica. Infelizmente, com a dor do meu coração, eu venho aqui noticiar que em menos de uma semana depois da instalação efetiva do painel lá na Lagoa Maior, já teve um canalha ou uma canalha, não sei se foi um, se foram dois, se foi um homem ou se foi uma mulher, já vandalizaram o painel, Dai? Que sacanagem, meu Deus do céu! Pois é, Rúd, uma baita sacanagem mesmo. Eu vou me aproximar aqui até mesmo pra gente mostrar. Olha, nós estivemos aqui na sexta-feira, tá? Esse balcão aqui, ó, onde tá instalado o letreiro, estava sendo melhorado, né? Ele estava rústico, né? Sem pintura nenhuma e depois eles fizeram essa pintura cinza aqui, chumbo, até pra melhorar a visibilidade, pra melhorar a qualidade das fotografias das pessoas. Mas tem pessoas que são muito à toa, que não dão valor, né? As coisas que são feitas em benefício da população e olha só, uma baita maldade. Isso aqui, ó, esse material, se você passa uma chave, um pedaço de ferro, uma pedra aqui, ó, você risca ele, você deteriora por inteiro, né? E aí você, eu não entendo de obra, mas eu imagino que aqui, ó, vai ter que lixar depois pra fazer uma pintura, vai dar um baita trabalho. Olha, Rúd, uma baita irresponsabilidade. Gente, realmente muito à toa, porque isso aqui é fruto também do dinheiro público, tá? Dos tributos, dos impostos que todos nós pagamos. Se foi feito por quem não trabalha, não dá valor ao dinheiro do pai, da mãe, de quem cuida, porque isso aqui é fruto de dinheiro público, tá? Em benefício da população. Agora é aquela coisa, a população gosta de cobrar. Na hora de falar, na hora de ir até as redes sociais, na hora de pedir, eles falam, sabem falar. Mas quando as coisas boas acontecem, infelizmente é isso aqui, ó, atos de vandalismo, tá? Gente que não dá valor às belas coisas que acontecem aqui na nossa cidade. É muito triste, vou pedir pro Max mostrar mais uma vez, ó, olha que situação chata, né? E agora, infelizmente, quem quer vir aqui tirar a foto, fazer o registro aqui nesse painel, nesse letreiro, hashtag Três Lagoas, tem que aguardar um tempo, né, pra poder ser restaurado, que eu imagino que será restaurado. E esperamos que não aconteça novamente. É, é muito triste isso, porque isso aqui é pra todos, isso aqui é público. E, infelizmente, as pessoas, né, têm essas más intenções e fazem essas más práticas aqui. Nós vimos agora há pouco lá a Praça da Alvorada, né, que também foi ato de vandalismo, furto. Então, é muito complicado, porque isso tá na mentalidade das pessoas, né? Isso é responsabilidade, isso é caráter. Acima de tudo, isso é caráter. Rúdio, eu volto com você.